Olá, eu sou o Hértore e este é o seu canal de astronomia. Já falei aqui sobre telescópios refratores, depois resolvi falar dos telescópios refletores. Agora que estou de boa, resolvi então falar um pouco sobre outro tipo de telescópio, o telescópio catadióptrico. O nome é complicado, mas o telescópio é mais complicado ainda. O preço, ainda mais. Esse telescópio recebe esse nome porque obedece. Obedece sim, é obediente. Obedece o princípio ótico catadióptrico. Hértore, está piorando. Bem, vou procurar simplificar. É bem provável que você nunca tenha ouvido falar em algo que seja catadióptrico, mas tenho certeza que você já viu um objeto catadióptrico, e até interagido com algum. Esses objetos costumam fazer parte de nossa vida. Telescópio catadióptrico é aquele que combina a refração com a reflexão, uma mistura de refrator com o newtoniano, que nada mais é que o telescópio refletor. Não é só o telescópio que pode ser catadióptrico. Há incontáveis objetos assim. Tem um objeto muito comum e curioso que você provavelmente conhece, que também é catadióptrico. As taxas refletivas das ruas e estradas, popularmente conhecidas como olhos de gato. Essa você não sabia, não é? Olho de gato tem que ser catadióptrico, pois recebe a luz refratada e emite de volta por reflexão. O olho do gato também funciona assim. Capta a luz e reflete em seguida. Por isso que podemos ver o olho do gato brilhar, pois está refletindo a luz captada. Nosso olho não. Só capta, não reflete. Então você não vai ver seu olho brilhar igual ao olho do gato. Ah, só para lembrar, na grande e maravilhosa constelação do escorpião, temos no ferrão duas estrelas conhecidas como olhos de gato. Tem mais, muito mais. Mas vamos voltar para o telescópio, se não, esse vídeo vira um seriado da Netflix. Um telescópio catadióptrico é aquele que possui a refração e reflexão da luz. Ou seja, possui uma lente em sua objetiva para que a luz atravesse ela. É a refração da luz. Enquanto no interior do tubo possui dois espelhos, onde a luz refratada é agora refletida. Só até aqui é o suficiente para entender. Mas vamos detalhar essa coisa. Eu gosto mesmo dos mínimos detalhes. Dentro do tubo há dois espelhos. O primário e o secundário. Ah, igual nos newtonianos. Quase isso. É um pouco diferente. Veja o newtoniano. Veja que a luz entra pelo ralo. Pelo ralo não. Entra pelo tubo. Reflete no primário. Depois do secundário. E toma o caminho para o ocular, que fica ao lado do tubo. Agora veja o telescópio catadióptrico. A luz entra pelo tubo, através da lente que está na objetiva. Reflete no espelho primário. Depois reflete no secundário. E segue a vida em linha reta, em direção ao espelho primário. Só que não vai refletir novamente. Não. Não. O espelho primário possui um furo aberto o suficiente para que a luz passe por ele e vai até o ocular, onde está o oleão do observador. E assim vemos o objeto olhando atrás do tubo do telescópio. Nos telescópios catadióptricos, encontramos três componentes que vão definir o telescópio em si. Um é chamado de menisco Maxutov. O outro é a placa corretora Schmitt. E ainda temos a lâmina de faces paralelas. Vamos ver cada um desses componentes catadióptricos. Todos são de difíceis construção. Eis o motivo por que construtores caseiros de telescópios preferem outros modelos mais simples. Os grandes fabricantes desses telescópios, como o Miad e o Celestron, usam o vidro verde comum e aplicam a camada antirreflexo. Enquanto um vidro comum reflete cerca de 4% da luz, comprometendo a qualidade da imagem, com a aplicação da camada antirreflexo, menos de 1% da luz é refletida. E assim, mais luz é captada pelas lentes. Vamos voltar para 1932, foi quando o ótimo alemão Bernard Schmitt fez pela primeira vez o telescópio Schmitt. Os espelhos primários dos newtonianos apresentavam aberrações esféricas. A ideia de Schmitt foi desenvolver esse novo modelo para eliminar essas aberrações. O princípio seria fácil. Schmitt sabia que telescópios de distâncias focais pequenas tinham que ter um espelho de superfície parabólica para eliminar a aberração esférica. No modelo Schmitt, o espelho primário era esférico. E como corrigir a aberração então? Schmitt adaptou um disco de vidro no objetivo do telescópio. Esse disco é a placa corretora. A superfície interna da placa corretora apresenta uma deformação suficiente para corrigir a aberração esférica. Dependendo da distância focal do telescópio, é mais vantajoso usar placa esférica do que parabolizar o espelho primário. As câmeras Schmitt, pois eram na verdade câmeras originalmente, fizeram tanto sucesso que óticos de todo mundo, bem, nem de todo mundo, pensaram em melhorar ainda mais os modelos Schmitt. E se deixássemos ainda mais fácil? Aí vem o Maxutov. Nos princípios da década de 1940, os óticos desenvolveram o menisco Maxutov, que seria um vidro corretor de forma esférica para corrigir a aberração esférica. A ideia era simples até demais. Se o espelho primário apresenta uma aberração esférica, então vamos colocar uma lente esférica invertida para eliminar a aberração do espelho primário. E deu certo. Quem desenvolveu o menisco, Maxutov, é lógico, Maxutov, a história nos conta diferente. Quase ao mesmo tempo, Maxutov desenvolveu o novo modelo de telescópio na Rússia. Bowers o fez também na Holanda. Gabor fez a mesma coisa na Inglaterra. E Penning na Alemanha. Hoje é conhecido por telescópios Maxutov, porque foi o russo que publicou o primeiro. Hoje encontramos telescópios catadiópticos com diversos nomes e modelos. O Maxutov-Kassegrei. O Schmidt-Kassegrei. Assim como o Romack-Kassegrei. Temos ainda o Maxutov-Newtoniano. Falar de cada um. É tarefa para vídeos futuros. Então você percebeu e viu com nitidez que o Schmidt possuía uma placa corretora com a superfície interna deformada. O Maxutov possui uma lente curva esférica invertida em relação ao primário. Se você pegar essas duas lentes corretoras na mão, não vai perceber diferença. Apenas olhando a Odinu. Pois essas correções alcançam o milésimo de um milímetro. O terceiro modelo que falei lá atrás é a lâmina de faces paralelas. Essas lentes são exatamente paralelas entre si. Duas faces perfeitamente paralelas. Então é mais fácil ainda de fabricá-las? Não necessariamente. Pois é preciso uma acuracidade muito grande. A precisão desse grau de paralelismo deve ser extremamente grande. Tornando também de difícil a construção. Se não for altamente preciso, teremos aqui uma nova aberração. A aberração cromática. Pois as faces desses vidros se comportariam como um prisma, decompondo a luz. Essa lâmina é interessante. Pois elimina a presença do suporte do espelho secundário. Que é chamada de aranha. Ela deixa também o telescópio totalmente fechado. Impedindo a penetração de sujeiras. Impede também a turbulência de ar dentro do tubo, deixando a imagem mais nítida. Essa lâmina não vai corrigir a aberração esférica do espelho primário. Porém, vai deixar seu telescópio newtoniano mais conservado e com melhores imagens. Esse é o novo modelo catadióptico. Pode ser colocado em qualquer modelo de telescópio refletor ou o newtoniano. Vejamos agora alguns modelos desses telescópios para você comprar. Eles são caros. Porém, são os melhores, na minha opinião. Vamos começar pelo mais caro. Um verdadeiro sonho de consumo. Telescópios Miadi. Presente no mercado desde 1972. Um líder em tecnologia de telescópios. Com excelente ótica de muita precisão. O Miadi ETX90AT 90mm. É o modelo Maxutov Kassegrain. Com gotchu barato. 799,99 dólar e completo. Vem pronto para usar. Você vai se apaixonar. O Miadi 6 polegadas. F10 com montagem equatorial LX85. Já vem com uma boa montagem e tripé. Um tubo que chamamos de OTA. Já vem com gotchu. Ou seja, o famoso localizador de objetos celestes. O preço, 2.499 dólar. Baratinho. Convertido para reais. E considerando a taxa ofendegária. Mais barato ainda. É possível comprar apenas o tubo, caso você já tenha montagem. E o tripé? Celestron. Presente no mercado de telescópios desde 1970. Nossa, eu nasci em 1970. Fundado pelo fabricante de telescópios Tom Johnson. Possui, dentre outros, uma família dos modelos Nexstar SE. Todos são Schmidt Cassegrain. O Nexstar 4 SE. O Nexstar 5 SE. O Nexstar 6 SE. O Nexstar 8 SE. Que é o meu modelo. Todos iguais ao meu. Só muda o tamanho. Completo e pronto para usar. Só não vai precisar de montagem. Nem de gotchu. Nem de motor. Nem de nada. Ele já vem com tudo. Permite o alinhamento tanto azimutal quanto equatorial. Neste caso, para o alinhamento equatorial, é preciso a montagem equatorial também. Ou se quiser economizar um pouco, a famosa cunha ou wedge que você pode fazer de madeira ou metal. Caso fique endividado ou possa comprar seu telescópio. Você pode comprar também. Uma boa opção seria comprar um wedge usado de algum astrônomo amador dos Estados Unidos. Que você pode contratar através dos grupos de astronomia. No Brasil, você pode comprar seu telescópio no site Fotonastro, parceiro do canal do Ettore. Onde você pode encontrar o Skywatcher Skymax 180 Maxutov. Ideal para observar a Lua e os planetas devido a sua longa distância focal de 2.700 milímetros. O invejável Celestron C6 de 152 milímetros F10, entre outros. Comprando seu telescópio na Fotonastro. Além de apoiar o canal, você pode contar com uma super assessoria do dono da loja, o Lelê. Que entende do assunto. E pode ajudar você na escolha do seu telescópio. E assim você viu o vídeo dos telescópios catadióptricos. Lindos, bons e caros. É, sem dúvida nenhuma, a melhor escolha. Você pode assistir outro vídeo meu. Que fiz falando como comprei meu telescópio catadióptrico na loja Foto e Vídeo. Nos Estados Unidos, é a surpresa quando o telescópio chegou na alfândega. Espero que goste do vídeo. Deixe seu like, siga-me nas redes sociais e se inscreva no canal para ver mais vídeos sobre astronomia. E acompanhar minhas lives noturnas mostrando o céu pelo telescópio. Fui! 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 E assim você viu o vidro... vidro...